Sejam muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no canal, eu quero trazer aqui para você uma informação importante disponibilizada pelo próprio YouTube, aqui em cima você vê um destaque, onde tem saiba mais ou dispensar onde o YouTube fala sobre urgente impacto negativo para criadores, lei das fake news vamos clicar aqui, vamos direto para o blog, para o vídeo não ficar muito longo aqui o YouTube ele pontuou o seguinte, como a legislação apressada pode impactar os criadores do YouTube, gente essa semana foi levado aí para o Congresso Nacional um projeto de lei que é o 2620 e o YouTube está entendendo que se o projeto for aprovado como ele está pode causar um grande impacto na internet, principalmente para o criador de conteúdo isso significa que canais, por exemplo, de opinião, eles podem ser inclusive censurados embora o YouTube, ele se posiciona aqui, que apoia legislação que enfrente desafios como desinformação, discurso a ódio, entre outros, ele acha que esse projeto de lei deveria ser discutido amplamente, inclusive com os criadores de conteúdo, que eu acho também que deveria acontecer, e o projeto cria, inclusive, exceções para aplicação das políticas acabando gerando aí desigualdade entre os criadores, isso porque no entendimento do YouTube entidades públicas e funcionários do governo não terão as mesmas punições que as pessoas comuns terão então aí acaba criando um conflito entre o criador de conteúdo e a lei da fake news e é claro, muitas pessoas não entenderão porque seus conteúdos serão banidos da plataforma e é claro, canais também poderão sair do YouTube o governo teria poder, inclusive, para controlar os aspectos centrais da plataforma sem um conjunto claro de regras, isso porque existe dentro desse projeto de lei o que é chamado de protocolo de segurança de emergência e a partir desse protocolo, o governo pode ter controle dos aspectos gerais de uma plataforma em parte o governo está preocupado com a segurança do povo em geral mas a gente precisa também entender que existem algumas questões que precisam ser discutidas porque existem opiniões que são opiniões que fazem sentido e às vezes não existe uma aplicação muito correta, muito justa para determinados casos e alguns canais podem ser prejudicados aqui o YouTube diz que milhões de criadores no Brasil que vêm ao YouTube todos os dias para expressar suas ideias e participar de debates importantes podem ter suas opiniões removidas da plataforma então os canais de opinião já começam a ter cuidado com o que vai postar porque vem coisa complicada aí pela frente o YouTube diz que pode ser forçado a remover grande quantidade de conteúdo legítimo para evitar ser soterrado por ações judiciais vai acontecer parecido com a lei Copa quando surgiu, me parece que foi 2017, foi 2018 que o YouTube teve que usar a aplicação da lei Copa ou ele continuaria sendo punido eu já falei aqui anteriormente que o YouTube ele não é feito só de regramento interno mas as leis dos países também dizem como o YouTube deve se posicionar então aqui é uma legislação do Brasil e serão aplicadas para os brasileiros criadores de conteúdo no YouTube, Facebook, Instagram enfim mas aqui a gente está falando do YouTube o YouTube inclusive colocou uma hashtag que é a hashtag mais debate 2630 em referência ao debate ao projeto de lei para que os criadores possam participar e acompanhar a discussão nas redes sociais então está aqui gente quem tiver dúvida pesquise sobre o projeto e também pesquise sobre essa informação que está no blog do YouTube é claro que alguns já receberam aqui esse destaque pode clicar aqui em saber mais eu espero que essa informação tenha sido útil e eu aguardo você em breve aqui no canal